Volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas, e a gente segue na nossa verdadeira saga ao longo da história geral. Na aula anterior nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, e agora a gente fala do período posterior a ela, que é o chamado período entre guerras, que teve importantes fatores, que teve a falência do liberalismo, tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico, que nós tivemos o advento da crise mundial a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, tivemos também a ascensão de regimes nazifascistas, regimes totalitários, teve regime totalitário na União Soviética, teve o fascismo italiano, teve o nazismo na Alemanha, tivemos a eclosão de importantes guerras, como a Guerra Civil Espanhola, que é considerado laboratório da Segunda Guerra Mundial, serve como teste das armas que foram utilizadas posteriormente na Segunda Guerra Mundial, portanto, o chamado período entre guerras é de fundamental importância para a própria compreensão do que foi o século XX. Então, na aula de hoje, nós trataremos basicamente dos regimes nazifascistas, basicamente o fascismo italiano liderado por Benito Mussolini e o nazismo alemão comandado pelo Führer, Adolf Hitler. Então é isso, pessoal, você que está com o Estado Civil em busca de um concurso público para chamar de seu, seja muito bem-vindo, presta muita atenção, já pega aí o seu caderninho para fazer as anotações, os pitacos que são importantes, não é? Os bisus que eu vou apresentar na aula de hoje, que você precisa saber no dia da prova. Vamos começar falando sobre o período entre guerras. O período entre guerras, evidentemente, como o nome já diz, está compreendido entre o final da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, mas o Tratado de Versalhes foi assinado no ano seguinte. Então esse período entre guerras se estende até o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve início quando as tropas alemãs marcharam sobre o território polonês, lá em 1º de setembro de 1939. Portanto, o período que vai de 1919 até 1939 é conhecido como período entre guerras. É o período entre duas guerras. A Primeira Guerra Mundial, que foi travada entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, travada entre 1939 e 1945. Características básicas desse período. Desorganização das finanças europeias. Isto aqui é um fator bastante visível. Afinal de contas, os principais combates militares da Primeira Guerra Mundial foram travados em continente europeu. Por essa razão, a grande maioria dos países saiu da guerra com a economia estagnada, com a economia paralisada. Mesmo os países vitoriosos enfrentaram sérios problemas. Diminuição da produção industrial, queda na produção agrícola, problemas de abastecimento, crescimento do desemprego, crescimento de partidos que eram defensores da ideologia do socialismo. Afinal, lá na Rússia havia acontecido uma revolução socialista, a Revolução Bolchevique, de outubro de 1917. E em 1922 surgiu a União Soviética. Logicamente que essas ideias socialistas espalharam-se pela Europa e havia um grande temor que novos países se tornassem socialistas. Surge também uma ideologia contrária ao comunismo, que é o fascismo. Crescem esses partidos de extrema direita na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha também. Então, um fator importante, pessoal, esse eurocentrismo que até então vigorou quase que hegemônico totalmente, é ameaçado nessa época pela ascensão dos Estados Unidos. O próprio padrão de vida americano, o chamado American Way of Life, os anos de ouro nos Estados Unidos, a década de 20, de grande progresso econômico e material. Então, há uma desorganização das finanças europeias. Muito desemprego, crise econômica, enfim. Temos também, olha aí, a projeção econômica norte-americana. Os Estados Unidos despontando como uma grande potência financeira no mundo. Os Estados Unidos, inclusive, financiando a reconstrução do continente europeu. Os Estados Unidos vão nadar de braçada nessa época aí. Os Estados Unidos vão apresentar uma grande prosperidade econômica. O American Way of Life. Nessa época, por conta da inflação, por conta do desemprego, da carestia, da crise econômica, teremos várias críticas aos valores do liberalismo político. Há uma crise ao liberalismo político. Uma crítica muito grande, pessoal. Por essa razão, que vão crescer tanto partidos de esquerda quanto partidos de direita. E vai crescer uma tendência a apoiar regimes mais fechados, regimes totalitários. Como eu disse no início da aula, tivemos o surgimento de vários regimes totalitários. Surgiu na União Soviética, lá, liderada pelo Stalin. Surgiu na Itália, sob o comando de Mussolini. Depois tivemos na Alemanha, capitaneada pelo Hitler. Tivemos também na Península Ibérica, em Portugal, com Salazar. Na Espanha, com o general Franco. Então, há uma crítica aos valores do liberalismo político, que não conseguiu superar os efeitos da crise de 1929 e da grande depressão que a acompanhou. É por essa razão que nós temos o surgimento de regimes totalitários. Esses regimes totalitários são os regimes nazifascistas. E também a difusão internacional do comunismo. Porque o comunismo havia se instalado em um país, em um gigantesco país euroasiático, que era a Rússia, que virou União Soviética a partir de então. Em 1929, temos a crise desencadeada a partir da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, que acabou gerando a chamada Grande Depressão, período de profunda crise, falências de bancos, de indústrias, crescimento exponencial do desemprego, da fome, da miséria. Foram anos terríveis ali, os primeiros anos da década de 1930. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a Vunesp cobra o período entre guerras. O período entre guerras, 1918-1939, assistiu na Europa ao fortalecimento dos regimes nazifascistas. Olha só, pessoal, eu coloquei na aula agora há pouco que o período entre guerras é 1919-1939, para dar certinho 20 anos, né? Porém, alguns autores, alguns historiadores colocam o período entre guerras entre o final de uma e o começo de outra guerra mundial. Mas não faz mal, não. É aceita. Essas duas datações são aceitas. Tudo bem? Entre suas características. Então, quer saber, pessoal, sobre o período entre guerras e o fortalecimento dos regimes nazifascistas. Quando fala de regimes nazifascistas, evidentemente que está fazendo referência ao regime político que nós tivemos na Itália e o regime político suerguido na Alemanha. Fica bem isso em mente, pessoal. Regimes nazifascistas, Itália e Alemanha. Queremos encontrar uma alternativa que apresente características desses regimes nazifascistas. Vamos lá. Gente, essa afirmação não está correta. Por quê? Porque não há uma garantia da defesa e do respeito aos direitos individuais. Porque vários grupos serão combatidos, serão perseguidos. Associações de trabalhadores, sindicatos, comunistas serão perseguidos. Em relação à Alemanha, além dos comunistas, também foram perseguidos. Os judeus, os ciganos, as testemunhas de Jeová. Então, não há respeito aos direitos individuais. Os indesejados, os párias na sociedade, tanto na Itália quanto na Alemanha, vão ser perseguidos. E o culto à imagem do líder, professor? O culto à imagem do líder realmente aconteceu. Não é à toa que Benito Mussolini era conhecido como o Dutti na Itália. É uma espécie de pai da sociedade italiana. E o Adolf Hitler, por outro lado, era chamado de FIA, grande líder. Então, há um culto, há um endeusamento da personalidade do líder. Tanto isso na Itália quanto na Alemanha. Letra B, ampliação do direito de participação política da população e a economia corporativista. Gente, não há uma ampliação do direito de participação política. Há uma restrição do direito à participação política. Tanto é que a Itália e também a Alemanha eram regimes que só aceitavam um partido político. Então, você tinha apenas o monopartidarismo. Na Itália, só o partido fascista. Na Alemanha, o único que poderia existir era o partido nazista. Então, não há direito pleno à participação política. Errada também a letra B. Letra C. A existência de uma polícia política para controlar os cidadãos e a extinção da monarquia. Bom, até nós podemos dizer que existia polícia política para controlar o cidadão. No caso lá da Alemanha, a Gestapo, a SS lá da Alemanha, as políticas, as polícias repressoras existiram na Alemanha. Mas no caso da Itália, por exemplo, ainda havia a monarquia. É o próprio rei Vitor Emanuel quem vai convidar Mussolini para ser seu primeiro-ministro. Então, está errado também a letra C. Letra D. A não intervenção do Estado sobre as questões econômicas. A não intervenção do Estado sobre as questões econômicas e a prática de discriminação racial. Gente, tanto o fascismo quanto o nazismo pregavam um Estado forte, autoritário, o chamado totalitarismo, que defendia, por sua vez, o nacionalismo econômico. Ou seja, a plena intervenção do Estado na economia. Uma grande intervenção estatal na economia. Em relação ao nazismo, você pode dizer que há uma discriminação étnica, porque foram perseguidos os ciganos, foram perseguidos os judeus, as testemunhas de Jeová, até mesmo os homossexuais também foram perseguidos e enviados para os campos de concentração e extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Então, está errada a letra D, porque fala da não intervenção do Estado sobre as questões econômicas. Letra E, então, agora, por exclusão. Essa é a alternativa correta, já podemos assinalar. O estabelecimento da censura, censura aos meios de comunicação e o caráter totalitário do Estado, predomínio do Estado, o interesse coletivo sobre o interesse do cidadão. Esse é o Estado totalitário. Então, aqui temos duas características dos regimes nazifascistas. A existência de uma intensa censura aos meios de comunicação, que só podiam fazer culto à personalidade do líder e nunca fazer crítica a este. E, ao mesmo tempo, temos também o estabelecimento de um Estado totalitário. Tudo pelo Estado. Outro aspecto importante, quando nós estudamos os regimes nazifascistas, é entender como é que aconteceu a ascensão desses regimes. Quais são as condições históricas, sociais, políticas e econômicas que vão permitir que Benito Mussolini chegue ao poder na Itália em 1922 e Adolf Hitler chegue ao poder na Alemanha 11 anos depois. Então, vamos lá. Olha o contexto que nós temos à ascensão do fascismo europeu. é o período entre guerras, período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Um período em que nós tivemos uma grave crise econômica. A Itália, que participou da Primeira Guerra Mundial junto à Tríplice Entente, portanto, a Itália saiu-se vitoriosa lá na Primeira Guerra Mundial, mas ela não colheu os frutos prometidos. A Itália não teve as recompensas que lhe foram propostas pela Inglaterra. Então, o país mergulhou numa profunda crise, crise econômica, diminuição da produção industrial, crescimento do desemprego no país, crescimento de partidos de esquerda, partidos comunistas, crescimento de partidos fascistas, comandados aí pelo Mussolini. A própria crise do sistema parlamentar, que não conseguia promover uma estabilização nem do ponto de vista político, muito menos do ponto de vista econômico. E o próprio descrédito do Estado Democrático, a descrença no Estado Democrático, também vão abrir caminho para a ascensão do nazi-fascismo. Primeiro a ascensão do fascismo, deste camarada aqui, deste cidadão, Mussolini, e depois para a ascensão de Hitler ao cargo de chanceler alemão, isso lá no ano de 1933. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, a ascensão do fascismo se deu nesse contexto histórico, do período entre guerras, por conta do fato de que a Itália não recebeu as recompensas prometidas pelos países da Tríplice Entente, pelo fracasso da campanha expansionista italiana, pela crise econômica que sucedeu à Primeira Guerra Mundial, pela grave instabilidade política do país. E aí o que vai acontecer, pessoal, no dia 28 de outubro de 1922? Dia 28 de outubro de 1922, nós temos a famosa Marcha sobre Roma. 100 mil camisas negras, simbolizando o luto da Itália pela Primeira Guerra Mundial, que a Itália mobilizou 10 milhões de soldados, que a Itália gastou muito dinheiro, investiu e não colheu os frutos prometidos. Não obteve as recompensas, as premiações que lhe foram prometidas. Então, esses grupos aí, os fascistas, vão marchar sobre Roma para falar com o rei Vítor Emanuel III, que vai convidar Mussolini para ser o seu primeiro-ministro. Então, é dessa forma, com essa pressão exercida pelo partido fascista, que Mussolini chega ao poder no ano de 1922, tornando-se primeiro-ministro italiano. No ano de 1927, com o objetivo de diminuir as tensões sociais, diminuir a luta de classes lá na Itália, Benito Mussolini lança a chamada Carta del Lavoro, que são as leis trabalhistas italianas, inspiradas aí no corporativismo. Corporativismo. Ou seja, o Estado se apresentando como árbitro das questões envolvendo patrões e trabalhadores. O Estado vai se apresentar, portanto, como intermediador dessa tensão, desses choques, envolvendo capital, ou seja, os patrões, e trabalho, ou seja, os operários. Criação das leis trabalhistas. É a Carta del Lavoro, que inspirou, posteriormente, Getúlio Vargas a promover a decretação da CLT no ano de 1943, aqui no Brasil. A CLT é inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini do ano de 1927. Outro fato importante do governo de Mussolini foi a assinatura de um tratado envolvendo o governo italiano e o Papa. É o Tratado de Latrão, assinado em 1929, onde a Igreja Católica entregava Roma. Roma para ser, definitivamente, a sede da Itália. E é criado o Estado do Vaticano, o menor Estado do mundo. O Estado Pontifício do Vaticano, governado pelo Papa. Então, Roma passa definitivamente, porque foi feita a unificação italiana, consolidou-se lá no final do século XIX, lá por volta de 1871, mas ficou aquele litígio com a Igreja, porque a sede da Igreja Católica sempre foi Roma, não é? Roma na maior parte do tempo foi Roma. Era Roma naquele momento histórico. Então, criou esse litígio, que foi resolvido com a assinatura do Tratado de Latrão e a criação do Estado do Vaticano, administrado pelo Papa. Vale dizer também que no governo de Mussolini há uma grande perseguição política. Quem que é o alvo principal dessa perseguição política de Mussolini? Ora, essa é fácil. São os comunistas. Os comunistas é que são bastante perseguidos no governo de Benito Mussolini. E tem também uma campanha militar, uma campanha militar, desrespeitando aí o que pregava a Liga das Nações, em 1936, quando a Itália promove a invasão da Etiópia na África. E o nazismo, professor? Como é que foi a ascensão de Adolf Hitler ao poder? Como é que Hitler chegou ao poder na Alemanha? Qual o caminho que foi percorrido? Vamos lá, então. Pessoal, é um caminho longo. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. O Império Alemão ruiu. A Alemanha teve que aceitar as pesadas cláusulas do Tratado de Versalhes. Ela perdeu o território, ela limitou a sua produção bélica, limitou o número de soldados a 100 mil. A Alemanha teve que pagar pesadíssimas indenizações aos países vitoriosos. Surgiu lá a República de Weimar, uma república parlamentarista. Beleza? Então, acabou o Império Alemão, surgiu lá a República de Weimar, que não conseguiu administrar as tensões políticas, econômicas e sociais que o país enfrentou naquele momento histórico. Aliás, nem tinha como a República de Weimar dar certo. Afinal de contas, o país tinha que pagar pesadíssimas indenizações aos países vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. E aí, a própria reconstrução da Alemanha era financiada com o capital dos Estados Unidos. Mas, logo, vem aí a crise de 1929. Há, durante o período entre guerras, vários momentos de descontrole inflacionário lá na Alemanha. Uma grande desvalorização do marco, que era a moeda oficial da Alemanha. Então, isso gera desemprego, gera uma grande insegurança social. E isso faz com que partidos que apresentem propostas, possíveis soluções para essa crise, tenham crescimento. Cresce o Partido Comunista e cresce, principalmente, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Deste camaradinha aqui, pessoal, do bigodinho erótico. Olha ele aí. Adolf Hitler. Então, a ascensão de Hitler, Hitler vai pavimentar o seu caminho até o poder de várias formas. Há o crescimento do Partido Nazista, há um golpe tentado por Hitler, lá na cidade de Munique, o chamado golpe da cervejaria. O Putsk de Munique, 1923, é uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de conquistar o poder, que acabou fracassada, e Hitler foi preso. E, enquanto esteve na prisão, Hitler escreveu a verdadeira Bíblia do nazismo, o livro que contém a ideologia nazista, o Mein Kampf, ou seja, a minha luta. Nesse período entre guerras, nós temos a expansão do Partido Nazista, que é, então, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. É um crescimento, gradativamente, por conta da crise econômica, por conta do descrédito no Estado liberal, o Partido Nazista vai conseguindo eleger vários representantes, vários deputados para o parlamento alemão, para o Hestag. Perfeito? Então, há uma expansão, um crescimento, uma aceitação por parte de setores da sociedade alemã, a ideologia pregada pelos nazistas. E é bom ressaltar também que a burguesia, tanto a burguesia italiana, em relação à Mussolini, quanto à burguesia alemã, vão apoiar essas ideologias, vão apoiar por medo do socialismo, por temer o avanço do socialismo, vão permitir, então, o surgimento desses líderes totalitários, tanto na Itália, Mussolini, quanto na Alemanha, Hitler. O presidente da Alemanha era Hindenburg, República de Weimar aí. Hitler torna-se primeiro-ministro no ano de 1933. E com a morte do presidente Hindenburg, no mesmo ano, o presidente Hindenburg morreu, então, Hitler acaba acumulando o cargo de presidente da República e de primeiro-ministro. e aí ele vai promover a fundação do chamado Terceiro Reich. O que que vem a ser o Terceiro Reich? Terceiro Império. Um império que, segundo as ideias de Hitler, duraria mil anos. Lê do engano, hein, seu Hitler? É o Terceiro Reich. Aí você pode se perguntar, por que Terceiro Reich, professor? Porque o primeiro Reich, ou seja, o primeiro império, seria o Sacro Império Romano Germânico, que existiu durante a boa parte da Idade Média e Idade Moderna também, até o advento das Guerras Napoleônicas. O segundo Reich seria... Eu peço licença após interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concurso. Nós aqui da Lá Concurso preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo. Se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de 20 reais, ou seja, está acesso, tenha... Qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou professor Solac, especialista em concurso público, concurseiro profissional, eu faço disso na minha vida, somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções, tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo, quer saber maiores informações, clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu, tchau, tchau.